A número regimental, declara aberta a 21ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Presentes os deputados Guilherme da Cunha, Zé Reis, Fernando Pacheco, que junto com esse presidente compõe o coro da presente reunião. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência se informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício dos deputados Sargento Rodrigues e Carlos Pimenta solicitando redistribuição da relatoria, respectivamente dos projetos de lei 3.892, de 2016 e 2.614, de 2021. Presidência se acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de lei 3.220, 3.227, 3.228 no primeiro turno, 3.206, 3.221, 3.223, 3.237, de 2021, em turno único. Deputado Bruno Engler, projetos de lei 3.208, 3.213, 3.231 no primeiro turno, 3.234, 3.236, de 2021, em turno único. Deputado Charles Santos, projetos de lei 4.084, de 2017, 3.209, 3.219, 3.224, 3.225, 3.226, 3.235, 3.256, no primeiro turno, 3.212, de 2021, em turno único. Deputado Cristiano Silveira, projetos de lei 3.210, 3.240, no primeiro turno, 3.217, 3.242, 2021, em turno único. Deputado Glaicon Franco, projetos de lei 2014, 2020, 3.211, 3.222, 3.230, 3.232, 3.241, de 2021, no primeiro turno. Deputado Guilherme da Cunha, projetos de lei 3.207, 3.216, 3.217, 3.263, 2.263, no primeiro turno, e 2.614, 2021, em turno único. Deputado Sábio Sousa Cruz, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Guilherme da Cunha, que requer, nos termos regimentais, a retirada de pauta do projeto de resolução 149, de 2021. Em votação, requerimento. Presidente, para encaminhar? Para encaminhar, o deputado Cristiano de Silveira já se faz presente, e para encaminhar a votação do requerimento, de autoria do Guilherme da Cunha, com a palavra o deputado Cristiano de Silveira. Presidente, eu gostaria de encaminhar contrário ao requerimento, porque nós fizemos um trabalho robusto, no parecer que será apresentado, então eu entendo que é válido, por parte dos colegas parlamentares, que possam ouvir o parecer que nós elaboramos, em cima da proposição do projeto de resolução 148, de 2021. E, a partir do parecer, ora apresentado, que tenhamos a oportunidade de fazer o debate da matéria, e possivelmente até mesmo a aprovação, que eu entendo que ele será o suficiente para o convencimento dos nobres colegas. Portanto, eu gostaria de pedir o apoio na manutenção do projeto de resolução na pauta no dia de hoje. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Ione Pinheiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Só para registrar aquela alegria de receber aqui, depois da minha presidência, pela primeira vez, deputada Ione Pinheiro, fazer isso com muita alegria. Obrigada, presidente. Mas eu também gostaria de encaminhar, acompanhando o deputado Cristiano de Silveira, sou contra também a retirada, principalmente em relação a essa resolução da Arçai, que eu falo que é uma resolução que tem prejudicado muitas pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, no momento de pandemia, onde nós estamos aí com um milhão e meio de pessoas desempregadas em Minas Gerais, e os mais humildes pagando mais caro a sua conta de água. Então, eu gostaria de encaminhar ao contrário, que eu acho que é importante fazermos justiça nessa casa. Será que é justo, gente, uma família hoje que recebe Bolsa Família? Se ela recebe Bolsa Família, é porque ela já não tem condições. Ela está passando por dificuldades. Ela tem um aumento de uma conta de água para uma tarifa de esgoto, que ela nem tem esse serviço prestado? Será que é justo a Copasa hoje ficar aí investindo, só preocupada com capital estrangeiro, esquecendo daquele trabalhador que levanta cedo, pega o ônibus, sai de casa, lutando para ganhar uma cesta básica, para uma vida mais confortável para a sua família? Então, eu acho que é o momento desta casa fazer justiça com os municípios mineiros, que têm recebido pouquíssimo investimento da Copasa. E um serviço de má qualidade. Infelizmente, a Arçai, que deveria ser aquela que defende os municípios, que defende os mais pobres, não. Ela tem preocupado em equilibrar, fazer o equilíbrio financeiro da Copasa, que esse ano, presidente, deve chegar com um lucro de um bilhão. Um bilhão. Sou contra, não. Mas é um verdadeiro absurdo. Deveria estar olhando para aqueles menos favorecidos. Então, gostaria que mantesse, sim, na pauta. Obrigada, presidente. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, só registrar, deputado Ione, que eu fiquei tocado outro dia, porque eu vi que o salário de um dirigente da Copasa chegou a 440 mil em um mês. Um mês. Então, a gente fica, assim, emocionado com o gesto de espreendimento do governador, que abre mão do seu salário de 8 mil reais, e o seu diretor, por ele indicado, recebe 440 mil por mês. É uma coisa, assim, meio fora de medida, né? Mas, para encaminhar, o autor do requerimento, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu quero dar sequência à argumentação trazida pela deputada Ione Pinheiro, a partir dos mesmos argumentos de fazer justiça e de estar preocupado com a população mais carente do Estado de Minas Gerais. O que a gente está tratando aqui é da resolução da Arçai, que fez o recálculo da tarifa de água e de esgoto em todos os municípios atendidos, pela Copasa e pela Copanor. E essa revisão tarifária, ela tem que chegar a um ponto de equilíbrio. O que foi constatado, Ione? Importante a gente entender isso. Foi constatado que, antes, o serviço de simples coleta de esgoto era pesadamente subsidiado pelos serviços de água e de tratamento de esgoto. E isso gerava um estímulo para que prefeitos não aderissem ao serviço de tratamento, porque aderir ao serviço de tratamento faria com que a tarifa quase dobrasse no município. Poxa, mas e aí, o que acontece? Acontece que o esgoto dessa comunidade, desse município, ele era despejado em natura, no leito dos rios, em alguma lagoa, no solo, e ele gerava contaminação, que causa um transtorno para a população daquele próprio município muito raramente. Porque quando joga no leito do rio, o esgoto vai embora. Ele segue adiante. Ninguém joga o esgoto no leito do rio na cabeceira da cidade. Joga lá embaixo. E o problema é de quem está para baixo. Então, a gente tinha um estímulo financeiro para a poluição, para a degradação ambiental, para a queda da qualidade de vida dos municípios, que estavam abaixo daquele que decidiu fazer uma tarifa mais barata. O que a Arçai fez? Ela retirou esse subsídio e, com isso, equilibrou todas as tarifas. Então, não tem uma tarifa pagando pela outra. E aí, o que aconteceu é que quem faz a simples coleta de esgoto, aumentou bastante o valor. Quem faz tratamento, diminuiu. A gente teve uma redução na tarifa de água para 90% dos consumidores atendidos pela Copaz e pela Copanor. retirar uma parte apenas da revisão tarifária, que é a parte que eliminou o subsídio para a tarifa de mera coleta, é inviável. Fazer isso vai gerar necessidade de desfazimento da revisão tarifária como um todo e vai fazer a tarifa de água e de esgoto subir para 90% dos consumidores mineiros. Eu entendo que existe a preocupação com os locais onde houve aumento. Mas, se a gente retirar a revisão tarifária, pura e simplesmente, e fizer uma mera atualização monetária da tarifa pela inflação dos 12 meses anteriores, que é o padrão, na ausência de uma revisão tarifária, o que acontece é a atualização monetária da tarifa, pura e simplesmente. A gente vai ter uma elevação para todos os consumidores do Estado, que pode ser de 8%, se tomarmos o IPCA como índice, pode ser de 32% se tomarmos o IGPM, para a conta de todos os mineiros. Então, o que, numa primeira análise, parece uma medida muito bem intencionada de ajudar esses municípios, cerca de 10% dos consumidores, os 10% poluidores, que não faziam tratamento do esgoto, despejavam in natura no leito dos rios. Essa preocupação com esses 10% de municípios pode fazer a conta ficar mais cara para 100% dos mineiros. E vai voltar o estímulo à degradação ambiental, vai voltar o estímulo à queda de qualidade de vida de quem está abaixo no leito dos rios. Essa revisão tarifária feita pela Arsai foi histórica. Foi a primeira vez em que a gente teve uma redução de tarifa da Copasa, e isso num contexto em que a inflação no Brasil está galopante. Como eu disse, 8% por um índice, 32% por outro. E não apenas não elevou, mas reduziu a tarifa para 90% dos consumidores. E quando a gente pensa nos mais carentes, a gente pensa na tarifa social. A tarifa social foi reduzida também. Houve uma redução na tarifa social. Então, quando a gente faz tramitar um projeto dessa natureza, um projeto que busca retirar um item de um cálculo complexo, a gente tem que ter a responsabilidade de entender que não tem equação matemática que alterada de um lado não altera o resultado final. vai alterar o resultado, vai subir a conta para 90% dos mineiros, vai voltar o estímulo à degradação ambiental. Ou, se a gente fizer pura e simplesmente a recomposição da inflação, aí aumenta para 100% dos mineiros mesmo, é para todo mundo. Então, o que eu peço aqui é que a gente entenda que a resolução foi totalmente dentro do poder regulamentar que a Arçai possui, não foi ilegal. Se há uma discordância quanto ao mérito da decisão, eventualmente o caminho poderia ser um projeto de lei que tratasse sobre a matéria estabelecendo novos limites ao poder regulamentar, mas discordar de uma resolução feita dentro do poder regulamentar não nos permite revogá-la. Além disso, quando a gente pensa na Copaz e fala de seus lucros e tudo mais, eu vi hoje uma matéria dizendo que o lucro da Copaz no último quadrimestre caiu 93%. E sabe por quê? Porque agora ela está tendo que provisionar recursos para pagamento de indenização, devolução de recursos e multas que a Arçai finalmente está impondo a ela. A Copaz passou uma vida inteira com uma regulação de fantasia, de mentirinha, que fazia vista grossa para todas as omissões dela, que fazia vista grossa para a ausência de investimentos dela. Agora existe uma regulação de verdade que já determinou que ela devolva 400 milhões de reais à população de Minas Gerais por cobranças indevidas. Ela tem que devolver esse dinheiro. O lucro dela que é o 93%, não é por má gestão, não, é porque agora tem fiscalização de verdade. É porque agora tem gente determinando que ela devolva recursos que foram indevidamente cobrados no passado, que ela faça os investimentos que a lei determina, especialmente no novo marco de saneamento. Então, não é concreto a gente dizer que a Copasa está se beneficiando aqui de um recurso absolutamente indevido, enriquecendo, ficando com os cofres cheios às custas da população mais humilde de Minas Gerais. É bem o contrário. A tarifa caiu num contexto de inflação. Para 10% dos consumidores, sim, ela subiu porque foi retirado um subsídio, mas um subsídio perverso. um subsídio que estimula a degradação ambiental. E é por essas razões, pensando especialmente nesses 90% de mineiros que podem ter a conta aumentada, pensando nas populações que vivem abaixo dos rios onde são despejados dejetos in natura, é pensando na necessidade da fiscalização que finalmente está acontecendo ser prestigiada e empoderada, que eu peço a retirada de tramitação para que a gente continue dando munição para quem finalmente está defendendo a população de Minas Gerais contra uma empresa que historicamente descumpriu o seu papel junto ao povo mineiro. Eu entendo o clamor desses municípios que estão com a sua tarifa elevada, mas porque não aderiram a tratamento de esgoto, mas eu te peço para pensar também nos municípios que vivem abaixo desses que não aderiram e que antes tinham que conviver com esgoto in natura, contaminando sua vida, contaminando seu território, tirando qualidade da sua população. Então, seu presidente, deputado Ione, também é o relator, eu peço a compreensão e a gentileza de fazermos a retirada de pauta desse projeto para que a gente possa analisar como comissão, debater entre nós mesmos, temos um ambiente saudável para isso, para que a gente possa discutir dentro da comissão a oportunidade dessa proposição e que a gente possa, com isso, proteger o melhor interesse da população de Minas Gerais, ainda que a gente saiba alguns municípios estejam com a sua tarifa elevada pelo fim do subsídio. Pela ordem, presidente. Uma palavra pela ordem da deputada Ione Pinheiro. Presidente, eu acho que o nobre deputado, meu amigo Guilherme, Guilherme, deixa eu te falar, meu nobre deputado, minha querida cidade de Pirité, como a minha querida cidade de Sarzeiro, todas as duas, aderiram, sim. Elas aderiram, entregaram a concessão. Quem não cumpriu é a Copasa, é a Copasa que não fez a parte dela, é a Copasa que não fez o tratamento, que não construiu a ET em Sarzeiro. Aliás, Sarzeiro desde 2009, está na justiça desde 2016 para querer rescindir o contrato. Agora, você acha que é justo o povo de Sarzeiro, o povo de Birité, pagar uma tarifa mais alta, por uma irresponsabilidade da Copasa que não cumpriu as suas obrigações? Olha, não cumpriu as suas obrigações, não foi por falta de dinheiro, não, foi por má gestão, sim. Você acha justo aquele desempregado que recebe Bolsa Família pagar por um serviço que ele não tem? Você acha justo o diretor da Copasa, como acabou de falar aí, a diretoria, ganhar mais de 400 mil reais por mês, no momento desse que o povo desempregado, o povo sofrendo, passando fome? Você acha justo a Copasa ter uma preocupação em agradar os estrangeiros, em vez de agradar o trabalhador mineiro, aquele suado? Eu tenho certeza que nem o nosso governador não deve estar satisfeito com isso, mas, infelizmente, a Arçai não tem cumprido o papel dela, porque o papel da Arçai, a partir do momento que a Copasa assina a concessão com o município, deveria ser fiscalizar e defender o município. Aliás, eu acho até que nós poderíamos levar para a Arçai, presidente, é que a Copasa deveria pagar uma multa para os moradores de Sarzedo, para os moradores de Birité, porque não foi por irresponsabilidade dos municípios, não, foi por irresponsabilidade da Copasa que não cumpriu a sua obrigação. Então, presidente, eu acho que esse assunto, sou a favor de mantermos essa pauta, vamos fazer justiça, gente, com esse povo, é o povo mineiro, é o povo trabalhador, é o povo que precisa aqui de nós, e essa casa tem que ter uma responsabilidade com esse povo, porque a Arçai foi constituída aqui, foi constituída nesta casa, e ela não tem cumprido o seu papel de defender os mais carentes nem os municípios. Então, peço que seja mantida, presidente. Muito obrigado, deputado Ione. Me permite, presidente. Rapidamente, deputado Guilherme, por favor, que... Prometo ser breve, presidente, estou tentando construir caminhos aqui. Ione, respondendo, não acho nem um pouco bonito, admirável ou interessante que o diretor da Copasa tenha 400 mil reais, óbvio que não. Não acho que seja todo mês, mas ainda assim, um mês que fosse, não acho. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, é bom a gente entender isso. O que a gente está discutindo aqui é um problema muito mais pontual e também muito mais complexo. Sugestão que faço. A medida proposta, ela, em que pese resolver o problema de Ibirité, que a senhora mencionou, que aderiu ao tratamento, mas não teve este item cumprido pela Copasa, ela também afeta vários outros municípios que não aderiram por conta desse estímulo perverso do subsídio mal feito que eu lhe falei. Então, digamos que seria uma amputação de braço quando a pessoa poderia resolver o problema com uma cirurgia na mão. É uma medida desproporcional para o problema justo que a gente identificou aqui, porque é um problema justo sim, que merece solução. municípios que já aderiram ao tratamento e a Copasa está atrasada no cronograma de investimento passarem a ser cobrados. Sugestão que faço, ao invés da gente amputar o braço, ao invés da gente revogar uma medida que foi responsável pela redução da conta para 90% dos consumidores, uma medida que evitou uma recomposição inflacionária que poderia chegar até 32% de elevação para 100% dos consumidores. Ao invés da gente fazer essa amputação do braço, que tal a gente propor um projeto dizendo que, e aí o caminho certo, o projeto de lei, dizendo que quando um concessionário estiver em atraso em suas obrigações contratuais, não poderá ele cobrar pelo serviço correspondente. Fazendo isso, a gente dizendo que a Copasa foi contratada para fazer o tratamento, ela não construiu a ETE e já passou o prazo, então ela não pode cobrar. Agora, para resolver esse caso, a gente acabar criando um problema em todos os outros municípios que não aderiram, porque o prefeito optou por não aderir, eu acho que é uma medida desproporcional que é o que esse projeto de resolução traz. Então, eu entendo sua preocupação e acho que merece solução, sim, mas não acho que o caminho seja esse, acho que esse caminho gera problema para 90% dos mineiros. Vamos buscar uma solução que seja cirúrgica, vamos buscar uma solução que resolva um problema pontual sem criar tantos outros, que é o risco que a gente corre aqui. Então, eu lhe peço, deputada, com toda a sensibilidade que eu tenho certeza que tem e conhecimento específico das demandas locais, que apoie essa retirada de tramitação, essa retirada de tramitação, não, perdão, de pauta, para que a gente possa trabalhar uma solução concreta, pontual e adequada para o problema que, a meu ver, é um projeto de lei nos modos que mencionei, a proibição de cobrança por serviços quando o contrato estiver em atraso. Aí a gente resolve pontualmente o problema e isso me parece muito mais adequado e muito mais condizente com a situação de Minas Gerais do que... Eu queria falar, o deputado Guilherme, que pudesse concluir, nós estamos discutindo um requerimento de retirada de pauta. Perfeitamente, presidente. Meia hora da reunião discutindo um requerimento de retirada de pauta. Então, concluindo, presidente, eu peço encarecidamente à deputada que reveja o posicionamento para que a gente possa trabalhar esse projeto de lei adequado e também mais cirúrgico para resolver o problema ao invés de partir para uma medida que, em que pese seja atraente à primeira vista, vai gerar problema para 90% dos mineiros que a gente também representa, afinal, nessa casa. Em votação, os deputados que forem favoráveis ao requerimento, ou seja, favoráveis à retirada de pauta, queiram permanecer como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Rejeitado o requerimento por maioria. Requerimento de comissão de autoria do deputado Zé Reis, requerendo, nos termos regimentais, a retirada de pauta do projeto de resolução 148 de 2021, de autoria do deputado Ulisses Gomes. Para encaminhar, ao contrário, presidente. Para encaminhar, deputado Cristiano Silveira. Presidente, esse projeto de resolução já foi retirado de pauta da última reunião, entendo que, para uma análise mais detalhada dos colegas parlamentares, dessa forma, também entendo que temos um parecer bastante robusto com relação a esse projeto de resolução, do qual seria importante que os colegas pudessem ter o acesso, pudessem ouvir a leitura desse parecer, para que a gente possa avançar também na discussão do projeto do deputado Ulisses Gomes. Então, portanto, eu quero pedir aos colegas, os colegas parlamentares, que se posicione contrário ao requerimento, para que o projeto possa constar na pauta no dia de hoje também. Continua em processo de votação. Indaco, se mais alguém quer encaminhar o processo de votação. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Zé Reis, autor do requerimento. Senhor presidente, só mesmo em que pese o autor do deputado Ulisses Gomes, um grande pensador dessa casa, de boas intenções, mas ainda me persiste a dúvida no tocante quando o artigo primeiro, ele pretende sustar os efeitos do decreto 437.766, de 26 de novembro, e dentro dos argumentos, ele argui pelo fato da necessidade da criação da desestatização precisar de lei autorizativa. Entretanto, lá no artigo terceiro do mesmo decreto, ele é muito claro, ele é cristalino do decreto que pretende se sustar com essa medida, onde poderão ser objeto de desestatização nos termos deste decreto, observados os preceitos constitucionais e a necessidade de lei autorizativa. Então, o espírito do projeto de resolução, ele já está resguardado no artigo terceiro, e por isso da necessidade da retirada de pauta para um melhor estudo e um melhor debruço sobre a ideia, o espírito do nosso deputado Ulisses. Pois, o seu cerne, que é a revogação do decreto, sobre pena, sobre o argumento da inexistência de lei, o próprio decreto preserva que a desestação é a necessidade de lei autorizativa votada nessa casa. Então, por isso, reencaminho aqui o meu pedido aos demais colegas que acompanhem a votação desse requerimento para a possibilidade da retirada de pauta desse projeto e posterior estudo mais detalhado. Deputado Cristiano, pedir uma palavra só fazendo um apelo para a brevidade. Brevemente, presidente. Eu estou vendo que nesses processos nós estamos discutindo o mérito dos projetos que se quer retirar de pauta. Correto, então eu quero dizer que da constitucionalidade... Pode votar contra o projeto, pode votar a favor, pode emendar. Nós estamos discutindo é só se ele precisa sair de pauta ou não. Quero falar da materialidade do parecer que ele resolve preocupações que justificam o requerimento do deputado Zé Reis, porque no substitutivo apresentado nós estamos sustando os efeitos apenas do artigo 9º e 10º do decreto e não do artigo 3º e demais artigos. São justamente os artigos que na compreensão da nossa consultoria e também do Ministério Público é onde o governo estaria extrapolando nas competências com relação a essa temática. Portanto, eu insisto que os colegas possam ouvir o nosso parecer, entendo que ele sana essas questões no substitutivo agora apresentado que gostaria de fazer a leitura. Vamos então colocar em votação, não há mais inscrições para encaminhamento. Os deputados que forem favoráveis à retirada de pauta do citado projeto de resolução queiram ficar como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Rejeitado o requerimento. Requerimento de comissão, como é de minha autoria, eu passo a presidência ao deputado Cristiano Silveira, que fui informado com muita surpresa que, depois de mim, é o mais idoso dos presentes. É mesmo? É sério. É o voto. É o voto. É o voto. Dos presentes. Quero presidir, não. A tinta é bobo. Requerimento do deputado Sábio Souza Cruz, ele tinha o seu presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado subscreve e requer a excelência nos termos do artigo 281 do Regimento Interno à inversão da pauta desta reunião, de modo que os projetos de lei 3.257 de 2021, 3.262 de 2021 e 3.263 de 2021 sejam apreciados em primeiro lugar. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo à presidência o deputado Sábio. Projeto de lei 3.257, em primeiro turno, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho. Como relator, passo a fazer a leitura do parecer. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, proposição em epígrafe, altera a lei 16.938 de 2007. Cumpridas os ritos processuais, publicação, etc., vem a essa comissão para aparecer de constitucionalidade e legalidade. Considerando que a legislação federal em vigor acolhe, nós concluímos que o projeto de lei em exame busca a atualização da lei estadual face às diretrizes gerais estabelecidas por órgão federal, tão não adentrando na matéria de competência de órgãos de administração pública direta e indireta, e permanecendo a cargo do Poder Executivo definir a melhor forma de implementá-las. Dessa maneira, à luz dessa fundamentação apresentada, consideramos que não existem óbvices de natureza jurídica para a tramitação. Assim, votamos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do presente projeto de lei na forma do Substitutivo número 1. Altera a Lei 16.938 de 16 de agosto de 2007, que institui a política estadual de controle e erradicação da anemia infecciosa equina e da outras providências. Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescido o artigo 2º da Lei 16.938 de 16 de agosto de 2007, o seguinte, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. O atestado de exame oficial negativo de AIE, de que trata o inciso VI do caput desse artigo, terá validade de 180 dias. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Na verdade, o projeto apenas aumenta o prazo de validade desse exame de equinos, que o antigo de 60 dias era muito comum vencer durante o trânsito para alguma exposição, algum torneio, alguma coisa assim. E como já há essa colhida na legislação federal, o deputado Betinho Pinto Coelho em muito boa hora traz essa medida para incorporação na lei estadual. É esse o teor do parecer que submeto à discussão. Não há inscrições em serras à discussão em votação. Os deputados favoráveis à aprovação do parecer queiram permanecer como se encontram e os contrários queiram manifestar. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 3.262 de 2021 que modifica a Lei 14.892 de 17 de dezembro de 2003 que altera a denominação e o objeto da Companhia Mineradora de Minas Gerais Comig e da Outras Providências. O autor é o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus na condição de relator. Estou apresentando o requerimento para que a gente baixe a inteligência à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais para que informe a Casa a relação das empresas em que a Codente possui participação nas áreas a que se refere aos incisos 2 a 6 do artigo 2º da Lei 14.892 de 17 de dezembro de 2003 o percentual de participação o valor correspondente bem como se a empresa apresentou nos últimos cinco exercícios fiscais lucros prejuízos com detalhamento de tais valores. É esse o teor do pedido de diligências. Em votação o requerimento de diligências os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar. Aprovado o requerimento de diligência. projeto de lei 3.263 de 2021 em primeiro turno institui o índice produtivo interno verde de Minas Gerais PIB-MG da outras providências. Também de autoria do presidente da casa deputado Agostinho Patrus na condição de relator nós registramos que no âmbito do estado a fundação João Pinheiro em conjunto com o IBGE já efetua o cálculo do PIB de Minas Gerais e os resultados são divulgados em dois níveis estadual e municipal. A lei federal 13.493 de 2017 determina que o IBGE divulgará se possível anualmente o produto interno verde PIB cujo cálculo será considerado patrimônio ecológico nacional. Referida a lei dispõe também de metodologia para cálculo do PIB deverá ser amplamente discutida com a sociedade e as instituições públicas. Assim propõe o deputado Agostinho que em Minas Gerais também calcule o seu PIB nos mesmos moldes na mesma metodologia criada pela lei federal. Diante do exposto não há óbvices jurídicos à proposição e registramos finalmente que as comissões de mérito poderão analisar mais detidamente a matéria. Em face do exposto concluímos pela juridicidade condicionalidade e legalidade do projeto de lei 3.263 de 2021 nos termos originalmente propostos. Em discussão parecer não há inscrições e encerra-se a discussão. Em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado ou parecer. Agora vai para onde? Projeto de resolução 148 de 2021 em primeiro turno susta os efeitos do decreto 47.766 de 26 de novembro de 2019 que dispõe sua política estadual de desestatização. o autor é o deputado Ulisses Gomes e o relator do deputado Cristiano Silveira é quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer. Presidente, a proposição exame visa assustar os efeitos do decreto 47.766 de 26 de novembro de 2019 que dispõe sobre a política estadual da desestatização. Segundo o autor a iniciativa está alinhada com a recomendação feita pelo Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais e pelo Ministério Público Federal encaminhada à Assembleia Legislativa de Minas Gerais por meio do ofício 22 de 2021 com base no inquérito civil número 021 de 2021 854 cujo objeto consiste na apuração de condutos irregulares na operacionalização da política de desestatização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais a Codemig e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais Codeng nossa análise visa determinar se em vista do decreto 47.766 de 2019 é cabível o exercício da competência do inciso 30 do artigo 62 da Constituição do Estado que traz o seguinte compete privativamente à Assembleia Legislativa sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites de delegação legislativa logo cabe a essa comissão examinar se de fato houve exorbitância do Poder Regulamentar do Poder Executivo na edição do decreto 47.766 de 2019 não se trata de fazer juízo sobre os atos concretos de gestão praticados no âmbito executivo da Codemig em primeiro lugar porque não é essa a competência dessa comissão e em segundo lugar porque as informações concretas sobre a gestão da companhia são desnecessárias para avaliar se o decreto exorbita ou não o parâmetro da lei pois bem o citado decreto expõe sobre a política estadual de desestatização cria o Conselho Mineiro de Desestatização e estabelece as competências do Conselho entre outras providências o fundamentado legal apontado para a edição do decreto 47.766 é o disposto no inciso terceiro do artigo 24 da lei 23.304 de 30 de maio de 2019 ocorre que nesse dispositivo legal não há nenhuma autorização para a realização de desestatização trata simplesmente da atribuição de competência genérica para que uma secretaria de estado formule a política de desestatização as diretrizes nos termos da notificação recomendatória 01 de 2021 a conduta eventualmente ilegal do executivo em relação à academia que poderia decorrer de uma interpretação equivocada de alguns dispositivos do próprio decreto 47.766 e de fato existem dispositivos do decreto que poderiam ser interpretados no sentido de que as providências de concretização da desestatização somente seriam levadas adiante com lei específica autorizativa é possível por exemplo interpretar dessa forma o que consta no artigo 6 do referido decreto ou seja é possível interpretar o texto do citado decreto no entendimento de que o conselho municipal de desestatização poderia aprovar a realização de atos de alteração de natureza societária o artigo 6 inciso 2 a linha E mas que essas alterações apenas seriam concretizadas quando amparadas por autorização legislativa específica contudo ainda existem dispositivos do referido decreto que de forma clara exorbita a função regulamentar do executivo trata-se fundamentalmente do artigo 9 ora é uma consequência necessária do princípio constitucional da legalidade que a estratégia de atuação das empresas estatais deva ser voltada para atender as finalidades e objetivos que a lei aprovada por essa casa lhe atribui a simples inclusão de uma empresa estatal na política estadual de desestatização por ato administrativo do executivo não pode afastar empresas suas finalidades legais primeiro porque o plano foi instituído unicamente por decreto sem aparo legislativo específico segundo porque os objetivos das empresas estatais estão fixados em suas leis autorizativas e se relacionam com as políticas públicas também estruturadas por lei terceiro porque a redação do dispositivo do decreto permite que atos administrativos modifiquem objetivos instituídos por lei para empresas estatais ademais nas hipóteses em que a desestatização depender de autorização legislativa não podem ser adiantadas providências nesse sentido sob pena de os atos serem julgados ilegais pelo judiciário e de o ressarcimento ao erário ser imputado aos agentes responsáveis em vista de tal situação para evitar prejuízo ao patrimônio público e garantir independência dos poderes entendemos que o projeto de resolução em causa deve restringir-se a assustação dos artigos 9º e 10º do decreto o cerne do problema reside pelas razões já expostas no artigo 9º do decreto 47.766 de 2019 e também já em relação ao artigo 10º este é uma consequência do artigo 9º portanto exorbita do princípio da legalidade pelo mesmo motivo em atenção à independência dos poderes da segurança jurídica optamos por requerer a assustação tão somente dos artigos em inequívoca exorbitância do princípio da legalidade na certeza de que os demais dispositivos do decreto serão interpretados em conformidade com os ditames constitucionais que regem nosso estado portanto é adequada a assustação dos artigos 9º e 10º do decreto 47.766 de 2019 pois esses não apenas exorbitam no exposto do inciso terceiro do artigo 24 da lei 23.304 de 2019 como também afronta o artigo segundo da lei 14.892 de 2003 conclusão diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de resolução 148 de 2021 na forma do substitutivo a seguir apresentado substitutivo número 1 susto os efeitos dos artigos 9º e 10º do decreto 47.766 de 26 de novembro de 2019 que dispõe sobre a política estadual de desestatização assembleia legislativa do estado de minas gerais aprova artigo 1º fica assustado em conformidade com o inciso 30º do artigo 62 da constituição do estado e o inciso e o inciso 17º e o parágrafo 1º do artigo 100 do regimento interno da assembleia legislativa de estado de minas gerais os efeitos dos artigos 9º e 10º do decreto 47.766 de 26 de novembro de 2019 que dispõe sobre a política estadual da desestatização artigo 2º essa lei entrevigou na data da sua publicação esse é o parecer em discussão o parecer senhor presidente para discutir deputado do guilherme da punha senhor presidente eu tinha na análise com a minha equipe chegado a conclusão de que era inconstitucional o projeto de resolução mas diante do substitutivo apresentado e do parecer também bastante profundo sobre a matéria eu peço vista para uma análise mais detalhada para ver se mantemos o entendimento ou se diante do substitutivo a gente passa a concordar com o relator é regimental fica concedida vistas do parecer ao projeto de resolução 148 ao deputado guilherme da cunha projeto de resolução 149 de 2021 em primeiro turno que susta os efeitos do artigo segundo da resolução 154 de 28 de junho de 2021 da arçai de autoria do deputado Ulisses de 20 de junho de 20 de junho de 2021 de 2021 de 21 de 2021 de 2020 a proposição em exame visa sustar os efeitos do artigo segundo da resolução número 154 de 28 de junho de 2021 da arçai que estabelece a cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário sem diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado para cada usuário. A Resolução 154, de 28 de junho de 2021 da Arsaia, conforme o caput do artigo 2º, resolve estabelecer a cobrança pelo Serviço de Esgotamento Sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública de esgotamento sanitário com a coleta e o afastamento do esgoto, sem qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado para cada usuário, estabelecendo o seu parágrafo único que a Copasa manterá controle atualizado das unidades usuárias que estão conectadas à rede pública de esgotamento sanitário que tem o tratamento de esgoto coletado. Percebemos que o dispositivo em referência viola o disposto no artigo 2º da Lei nº 12.990, de 30 de julho de 1998, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 12.762, de 14 de janeiro de 1998, a qual autoriza o Poder Executivo a aumentar e a integralizar o capital social da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, e da outras providências. O referido do artigo 2º da Lei nº 12.990, de 1998, prevê que é vedada a inclusão na conta de consumo de serviço de água e esgoto de parcela relativa a serviço não disponível para o consumidor, ressalvados os casos em que esse expresse sua concordância. Entendemos também que o dispositivo que pretendemos sustar desborda o dispositivo no artigo 10º da Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009, que estabelece normas relativas ao serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, cria agência reguladora de serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Estado de Minas Gerais, a Arçai, e da outras providências. O mencionado artigo 10º da Lei nº 18.309, de 2009, prevê que somente poderá ser cobrada a tarifa pelo serviço efetivamente prestado, salvo a tarifa mínima pela disponibilidade do serviço para a unidade do consumidor. Dessa forma, concluímos que o caput do artigo 2º da Resolução 154 de 2021 da Arçai contraria a legislação estadual anteriormente referida, extrapolando assim o poder regulamentar e adentrando em matéria que só poderia ser revista pelo Poder Legislativo, o que enseja o pedido de sustação de seus efeitos. Porém, considerando que o parágrafo único do artigo 2º da referida Resolução não extrapola o Estado do poder regulamentar, apresentamos o substitutivo nº 1, cujo texto limita-se à sustação do caput do artigo 2º. Conclusão, diante do exposto, concluímos pela juridicidade, consonalidade e legalidade do projeto de Resolução 149 de 2021 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, sustos efeitos do caput do artigo 2º da Resolução 154 de 28 de junho de 2021 da Arçai, que autoriza a Companhia de Sineamento de Minas Gerais, a Copasa, a aplicar aos serviços públicos de abastecimento de água e desgotamento sanitário prestados às tarifas constantes do anexo 1 dessa resolução. Aprova as regras a serem observadas pela Copasa para o próximo ciclo tarifário e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova, artigo 1º, ficam sustados em conformidade com o inciso 30º do artigo 62 da Constituição do Estado e o inciso 17º e o parágrafo 1º do artigo 100 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, os efeitos do caput do artigo 2º da Resolução 154 de 28 de junho de 2021 da Arçai, que autoriza a Companhia de Sineamento de Minas Gerais, a Copasa, a aplicar aos serviços públicos de abastecimento de água e desgotamento sanitário prestados às tarifas constantes do anexo 1 dessa resolução. Aprova as regras a serem observadas pela Copasa para o próximo ciclo tarifário e da outras providências. Artigo 2º, essa resolução entre vigor na data da sua publicação. Esse é o parecer. Em discussão, parecer. Sr. Presidente. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, como dito no encaminhamento do meu pedido de requerimento para retirada de pauta, o procedimento de revisão tarifária é um cálculo matemático que não pode simplesmente ser alterado em um ponto e esperar que mantenha o mesmo resultado em todos os demais. O que está sendo proposto aqui, em verdade, inviabiliza a revisão tarifária, mas o faz de forma muito capenga. E eu acredito que uma análise mais profunda é necessária para que a gente chegue a uma solução que seja conforme a Constituição, conforme as leis estaduais e também conforme essa lógica matemática do cálculo. Portanto, Sr. Presidente, eu peço vista. É regimental. Fica concedida vistas do parecer ao relatório, ao projeto de resolução 149 de 2021, ao deputado Guilherme da Cunha. Projeto de lei 3.152 de 2021, que proíbe o ingresso de rejeito radioativo e instalação de depósito de lixo atômico no Estado. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o relator do deputado Cristiano Silveira, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. A proposição e análise tem por objetivo, nos termos do seu artigo 1º, proibir o ingresso de rejeitos radioativos e instalação de depósito de lixo atômico no Estado de Minas Gerais. Para tanto, ela considera como rejeito radioativo e lixo atômico todo material resultante de atividade humana que contenha radionuclídeos em quantidade superior aos limites de isenção estabelecidos em norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear e, para o qual, a reutilização é imprópria ou não prevista. Pois bem, no caso em questão, é oportuno transcrever parte da justificação apresentada pela autora. Rejeitos radioativos e lixo atômico são um dos subprodutos mais indesejáveis da sociedade, tendo em vista a ameaça à saúde da população e o comprometimento da qualidade do meio ambiente. Em caso de acidente, a radiação se espalharia para toda a região, levada principalmente pelas águas dos rios, contaminando milhões de pessoas, muito além dos limites estabelecidos pelos protocolos de segurança, além da possibilidade de que, com as chuvas, esse material se infiltre na terra. Em vista do conteúdo, seria possível argumentar que a matéria se insere no âmbito de competência legislativa da União para legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza. Entretanto, não se pode ouvidar que o artigo 23, inciso VI da Carta Magna, prescreve que a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, protegeu o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. E é nesse cenário de proteção ao meio ambiente que se insere a proposta sob análise. Assim, não vislumbramos, óbvio, se a sua tramitação, mormente em virtude do fato de que a manutenção das estruturas e a fiscalização do acondicionamento de resíduos nucleares no município de Caldas não vem sendo adequadamente realizados pela União. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 3.152, dia 2021. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Senhor presidente, para discutir. Para discutir o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu acho até que, contrariando algumas expectativas, não pedirei vista. Quero apenas argumentar aqui que a gente, muitas vezes, em busca de grandes intenções, de boas intenções, acaba extrapolando os limites que a gente tem para trabalhar dentro de um Estado democrático de direito. Esses limites são na Constituição. E a interpretação da Constituição, em última instância, compete ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal já se manifestou nessa matéria, no julgamento das ações diretas em constitucionalidade 6.909 e 6.013, reforçando o entendimento de que legislar sobre questões nucleares é competência privativa da União. Então, não há aqui como a gente tentar transbordar esse entendimento sem estar ferindo frontalmente a Constituição, a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à interpretação constitucional feita num processo erga homens, que são as ações direitas de inconstitucionalidade, razão pela qual o Sr. Presidente, eu tomo a liberdade de discordar do parecer apresentado e opinar pela inconstitucionalidade da matéria por violação de competência privativa da União, estabelecido no artigo 22, inciso 4 da Constituição da República. Continua em discussão, para discutir a autora do projeto, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde, boa tarde aos colegas parlamentares. Eu queria agradecer, presidente, pelo projeto ter sido colocado na pauta de discussões e de votações hoje, agradecer ao relator, deputado Cristiano Silveira, pelo relatório e pedir a todos os colegas que compõem essa importante comissão de Constituição e Justiça, o voto favorável ao projeto. Eu gostaria de compartilhar com todo mundo a nossa preocupação e o que nos levou a apresentar este projeto de lei. Na Comissão de Administração Pública, nós realizamos recentemente um debate sobre a possibilidade da transferência de mais de mil toneladas de rejeitos radioativos da unidade da INB de São Paulo para Minas Gerais. Essas mil toneladas de rejeitos radioativos seriam ou serão, a depender do que nós conseguirmos na luta, transferidos, tendo como justificativa um descomissionamento na unidade da INB Interlagos, a valorização do terreno, valorização comercial do terreno, sendo transferida, então, para a unidade em caudas. Na oportunidade do debate na Comissão de Administração Pública, que contou com a participação de vários prefeitos da região do Sul de Minas, câmaras municipais de vereadores, tive a oportunidade de participar de uma recente discussão em caudas sobre as consequências dessa possível transferência, nós identificamos que a própria unidade de caudas da INB não possui condições sequer de armazenar o que hoje está armazenado como rejeito radioativo. E não só não possui condições atuais para o armazenamento do que está lá, como a INB quer transferir mais de mil toneladas de rejeitos radioativos. Nós aprovamos requerimentos com posicionamento, tanto para o governador do Estado, quanto para a própria INB, fizemos todos os debates possíveis, mas, ainda assim, persiste por parte da INB a decisão de transferir para Minas Gerais mais de mil toneladas de rejeitos radioativos. Esse é o contexto do projeto de lei que nós apresentamos como a nossa última possibilidade de ter uma legislação em Minas Gerais que possa proteger o território mineiro contra essa situação, que ela é absurda, de modo que nós tenhamos uma transferência de rejeitos que impactarão fortemente toda a nossa região do sul de Minas, com consequências, inclusive, imprevisíveis, considerando que a unidade em caudas sequer tem condições para armazenar o que está lá, o que dirá receber essa enorme quantidade de rejeitos radioativos. O projeto passará ainda por outras três comissões aqui da Casa. O nosso empenho é um compromisso assumido com toda a região sul de Minas de tentarmos avançar com o projeto. A questão da constitucionalidade, o relator, deputado Cristiano Silveira, responde no seu parecer. Eu queria pedir aos colegas parlamentares para que nós pudéssemos avançar com as discussões desse projeto, a partir aqui da Comissão de Constituição e Justiça, para as outras três comissões, de modo a dar uma resposta concreta a essa situação absurda, que pelo debate político, pela mobilização, nós ainda não conseguimos impedir a transferência de mais de mil toneladas de rejeitos radioativos de São Paulo para Minas Gerais. Esse é o contexto, pedindo a todos os colegas parlamentares aqui da Comissão de Constituição e Justiça, o voto favorável, ao parecer do deputado Cristiano Silveira. Continua em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Zé Reis. Senhor presidente, a deputada Beatriz traz com grande propriedade, na verdade, uma gigante aqui nessa casa, em defesa da sociedade, principalmente nesses assuntos, um tanto quanto complexos. Estava certo de um voto acompanhando o relatório, embora aguardava um substitutivo, algo semelhante, e ouvindo o professor doutor Guilherme da Cunha, me gerou algumas dúvidas, e, por atanto, gostaria de pedir vista desse projeto para pormenorizá-lo o meu entendimento. É, regimental fica concedida à vista do parecer apresentado pelo deputado Cristiano Silveira ao projeto 3.152 de 2021, ao deputado Zé Reis. Projeto de Lei nº 3.256 de 2021, que altera o anexo da Lei nº 18.692. Estou brigando com a máscara aqui, que fica embaçando meu óculos, não consigo ver, está uma tragédia. Altera o anexo da Lei nº 18.692 de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores e benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual compreendidos no âmbito dos programas sociais que especificam. O autor é o governador Romeu Zema Neto, relator é o deputado Cristiano Silveira, quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer. Perfeitamente, presidente. O projeto de lei e análise tem por finalidade alterar o anexo da Lei nº 18.692 de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos programas sociais que especificam. A alteração faz-se necessária para atualizar tais programas em virtudes das Leis 23.578, de 15 de janeiro de 2020, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG, para o quadriênio 2020-2023, trazendo uma nova carteira de programas de governo para o período, bem como as suas revisões. Em primeiro lugar, conforme destacado no parecer dessa comissão, quando a tramitação do projeto, que deu origem à Lei nº 18.692 de 2009, cujo anexo se pretende agora modificar, a iniciativa do governador do Estado é coerente com o sistema constitucional, não se verificando vício formal no que toca à deflagração do presente processo legislativo, que se ampara no artigo 65 da Constituição Estadual. No que tange às questões eleitorais, cumpre ressaltar que a Lei Federal nº 9.504, de 1997, determina, em seu artigo 73, parágrafo 10, que, no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência, ou de programas sociais autorizados em lei, e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. A norma analisada, portanto, garante a continuidade das ações sociais, já em andamento no Estado, por meio da atualização da legislação em vigor. Tal atualização faz-se necessária, em razão das alterações sofridas no PPAG, para os próximos anos, uma vez que esse é um instrumento governamental adequado para sistematizar, para um período de quatro anos, e de modo regionalizado, todos os programas e ações que o governo pretende desenvolver. Desse modo, entendemos que a citada vedação contida no artigo 73, parágrafo 10º da Lei nº 9.504, deve ser aplicada aos novos programas que ainda não foram implementados pelo Poder Executivo no ano anterior da eleição, e àqueles que tiverem sua natureza alterada substancialmente, de maneira que os descaracterize, mesmo que permaneçam com o mesmo nome, e ainda que já estejam em execução durante o prazo mencionado. Na oportunidade, informamos que a análise pormenorizada da nomenclatura dos programas será feita pela Comissão de Mérito competente. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.256, de 2021. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer? Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis ao parecer queiram permanecer. Como se encontram os contrários, manifestam o microfone. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da hora do dia. Compreende recebimento, discussão e votação de proposições da Comissão. Não há requerimento sobre a mesa. Indagos e deputados querem representar algum requerimento nessa fase. Não havendo, a presidência considera cumprida a finalidade da reunião. Agradece a presença dos parlamentares e termina a laboratura da ata. E encerra os trabalhos. Desejando a todos uma boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.